Meu filho, escute o que o seu pai ensina e preste atenção no que a sua mãe diz. Os ensinamentos deles vão aperfeiçoar o seu caráter, assim como um belo turbante ou um colar melhoram a sua aparência. Filho, se homens perversos quiserem tentar você, não deixe. Eles poderão dizer, venha, vamos matar alguém, vamos nos divertir atacando pessoas inocentes, estarão vivas e com saúde quando as encontrarmos, mas nós acabaremos com elas, acharemos todo tipo de riquezas e encheremos as nossas casas com as coisas roubadas. Venha com a gente, que nós repartiremos o que roubarmos. Filho, não ande com gente dessa laia, fique longe deles. Não adianta armar uma arapuca enquanto o passarinho estiver olhando. No entanto, esses homens estão preparando uma armadilha onde eles mesmos morrerão. O que acontece com quem fica rico por meio da violência é isto. Acaba sendo morto.